O corpo do homem, ainda não identificado, foi encontrado nas primeiras horas desta sexta-feira, no meio da MA020, próximo do povoado Pimenteira, depois da Macaúba, zona rural de Coroatá. Moradores da localidade suspeitam que o homem foi vítima de um possível atropelamento na estrada. Olha aí pessoal, aqui o corpo achado na madrugada de hoje, trata-se desse cidadão aqui, a gente ninguém conhece, não é da região aqui, e está morto. Aparentemente foi uma batida de carro, pegou ido. Não está cortado mesmo, olha aqui, olha, está cortado, olha, isso aí está cortado a gente aí, está cortado. A gente não conhece pessoal. Está cortado aí, olha. Cortou a gente a dele aí. O buraco não está relado mesmo, está cortado mesmo aí. Aqui na MA020, bem próximo da Pimenteira aqui, está aqui, estendido no meio da estrada e está morto, sem vida, viu? As polícias de Coroatá foram informadas, assim como as da cidade de Vagem Grande. O local onde o corpo foi encontrado fica bem na divisa entre os dois municípios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí